O principal assunto desta terça-feira na Câmara Municipal de São Luís foi o turismo. Durante a sessão, foram discutidas as perspectivas do turismo para o desenvolvimento da cidade. Para o vereador Ivaldo Rodrigues, do PDT, os turistas que vêm ao Maranhão estão preferindo conhecer outras cidades e deixando de lado os atrativos da capital patrimônio da humanidade. Por isso, ele afirma, é preciso que haja um investimento no setor. Olha, eu acredito que unificando as forças entre o poder público e a iniciativa privada e essa parceria entre o governo do estado e prefeitura, assim nós poderemos dar respostas com qualidade para os problemas que nós enfrentamos no turismo em São Luís. O funcionamento de bares e casas de shows também foi debatido. O vereador professor Lisboa, do PCdoB, pediu que seja realizada uma audiência pública para definição dos limites de horário e local de funcionamento dessas atividades, sem comprometer a geração de emprego e renda da população. Somos mais de um milhão de habitantes. Uma cidade que pretende tornar-se um polo de atratividade turística, ela não pode sucumbir à falência de um dos mecanismos alavancadores dessa indústria tão importante para gerar emprego, renda e tributos. Isso é fundamental que nós discutamos para encontrarmos uma solução.